A paz do Senhor Jesus seja convosco, meu amado do Pai, minha amada do Pai. Ei, você não entrou nesse vídeo à toa, você entrou no lugar certo. Essa palavra tem endereço certo e vai direto para o teu coração. Ei, ouça a resposta de Deus. Você não pediu uma resposta? Então Deus me mandou eu entrar aqui para te dar essa resposta. Deus está te dizendo, cale-se, se cala, chega de ficar tentando provar o seu valor, para de ficar guerreando com pessoas, tentando provar, não prova mais nada para ninguém não. Ei, deixa Deus falar por você, deixa Deus lutar por você. Quando Deus fala a nosso favor, a vitória é certa, a vitória é garantida. Tem guerras, tem batalhas que nós não conseguimos vencer sozinho. Tem batalhas que só dependem de Deus, guerras que somente Deus pode lutar por nós. Deus vai lutar essa guerra por você. Você vai sair vitorioso. Não te preocupa não, Deus é contigo. Então somente, ó, se cale e deixa o mestre trabalhar. Toma posse, em nome de Jesus.